Oi, oi, pessoas, gente, fuck you, fuck you, aqui no AP, né? Nas coisas do AP, gente, atualizou, atualizou, gente, eu vou botar aqui pra vocês, tá bom? A porcentagem do AP, tanto no aplicativo da MRV, que atualiza a porcentagem do meu apartamento, como também no aplicativo da Caixa, que atualiza a porcentagem do condomínio todo, tá bom? Então, vou botar aí pra vocês verem, gente, tô muito feliz e grata a Deus, gente, muito feliz e grata a Deus. E agora, gente, eu tenho que secar meus porta-mantimento de lado AP pra guardar, que minha mãe pediu pra fazer isso antes de eu ir trabalhar. Então, vou, e também vou organizar essa mesa aqui, que fui eu que baguncei, vou virar e vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, vou organizar essa mesa, que fui eu que baguncei. E vocês viram no vídeo anterior, não foi? Que minha filha conseguiu a vaga. Então, eu que baguncei essa parte aí pra ir lá já segurar a vaga dela, né? Já pra segurar já a vaga dela na escola. Então, foi eu que fiz essa baguncinha aí. Então, agora eu vou pegar todas essas coisas e vou guardar, tá bom? E já volto pra falar com vocês. Eu gostei, né, gente? Eu acho que ela tinha um ano e pouquinho, eu tinha dois. Olha isso. Meu Deus! Ela tá de morder. Isso aqui. Bota aqui na gaveta. Vai fora. Pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Meus organizadores já estão lavados. E minha mãe tirou, gente, todo aquele papelzinho, tá vendo? Ó. Aí tirando aquele papelzinho, gente, fica igualzinho ao organizador sim, ó. Aí só falta agora eu realmente pintar essas tampas, tá vendo? Pra não ficar fazendo propaganda da marca. Aí só falta pintar. Aqui, ó. Tá vendo? Só falta pintar essas tampas. Mas agora eu vou guardar ali nos meus coisinhas de vidro de lado do apartamento. Aqui, gente, eu já cansei de mostrar a vocês, né? Que é essa aqui. Ó meus varão. Meus varão, tá tudo aqui. Tenho que comprar mais tinta pra pintar eles. Ué. E eles querem cair. Mas eles não vão. Isso aí ficaram presos. Pronto. Botei isso pra cá. Esse daqui é o que tá mais bonito, ó. Que tá quase todo pintado. Aí aqui, gente, é as coisas de vidro, tá vendo? Botei as coisinhas de plástico também. Que são essas coisinhas aqui que eu tenho. De fazer trufa. Ano que vem eu também vou fazer trufa pra vender tudo de ônibus. Ano que vem não. Esse ano. Esse ano. Fazer trufa pra vender tudo de ônibus. Eu tenho que fazer minha camisa, gente. Minha camisa. Trufas recheadas da Rê. Tenho que fazer minha camisa. Fazer minha camisa. Fazer os coisinhas. Os planfetuzinhos. Pra sair entregando. E aí eu tenho que... Fazer, né, gente? Primeiro tem que dar o primeiro passo. Em vez de ficar falando, mãe. Eu falo demais e faço de menos. Então... Esse ano eu tenho que mudar isso. Aí agora eu vou botar aqui. As minhas coisinhas. Menino, quase quebrou. Mas não quebrou não, graças a Deus. Bora lá. Vou pegar esses outros dois. Agora eu já tenho seis, gente. Seis porta-alimentos. Bora lá. É, feijão, arroz, farinha. Não é isso? Qual mais, gente? Macarrão parafuso. Né? Comenta aí comigo. Aqui, ó. Feijão, arroz, farinha. Macarrão parafuso. Leite. Ali tem outro que eu posso botar café. Ou cicrilho. E, ah, posso botar o maisena também. Porque é o que minha filha mais gosta. Para tomar de mingau. Maisena. Vou pegar esses dois aqui. Esses daqui são para temperinho, gente. É para tempero... Tempero batido, né? Que é aquele salho batido, triturado. E para... Sal. Para colocar sal. Tá bom? Esses daqui são um pouco mais de... De coisinha. Em março. Já tem que começar as divulgações. Né? De... Ovo de páscoa. Para quem quiser fazer suas reservas. Quem não quiser também não tem problema. Porque eu posso sair para vender. Então... Né? Tudo ok. Deixa eu botar essa coisa aqui, gente. Já volto. Sou apaixonada por essa minha frigideira, gente. Já falei isso para vocês. Sou apaixonada. Olha, gente. Vou mostrar para vocês como é que ficou. É claro que, gente. Não vai ficar assim, tá bom? Eu tenho que ver algum plástico bolha. Algum coisa para forrar eles. Porque no transporte, né? No dia da mudança pode quebrar tudo. Então não vai ficar assim. Mas aqui ficou minhas forminhas. Tá vendo? Tá vendo? De... Coisinha de trufas. Aqui. Aí meus organizadores. Tá vendo? Essa frigideira eu botei assim, gente. Porque ela tem um coisinha aqui. Tá vendo? Que aí ajuda a não arranhar ela. Então eu botei assim. E... É isso. Esse coisa vai ficar aqui assim. É esse. O ovo de páscoa, gente. Eu... Ou... É. A forma de ovo de páscoa que eu botei aqui dentro dessa baciazinha. E eu já mostrei pra vocês, não foi, gente? Minha coisinha do ralinho de pia. Que eu vou trocar aquele que vem da MRV. Vou dar a pia da lavar. De lavar os pratos, né? E todo. Aqui, ó. Tá aqui também. Minha coisinha de ralinho de pia. Aí agora eu vou fechar. Pronto. E vou botar minhas outras coisas em cima. Como tava, do jeitinho que tava. Tá bom? Meus amores, já tô pronta pra ir trabalhar, gente. É... Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. Minha irmã ainda vai dar uma organizada a mais. Mas ela já lavou os pratos. Então eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. É minha irmã lavou os pratos. Que aqui tava cheinho de prato sujo. Ela lavou. Aí vocês viram que eu organizei aqui. Isso aqui foi do café agora. A mesa do café também ela vai organizar. O sofá tá assim, né? Ali aquela escolha de roupa foi porque tava pra chover. Então minha irmã botou pra dentro. Isso aqui, gente, é pra eu comprar acetona. Porque minhas unhas... Tá terrível. Desde o Réveillon pra aqui. Tá enormes. Só que eu tenho que tirar esse esmalte pra passar outro. E eu ainda não tirei. Então vou guardar o celular, gente. E vou logo que eu ainda tenho que comprar acetona e tenho que ir trabalhar. Então, partiu. Que Deus me guarde e me dê um ótimo dia de trabalho. Que ele me leve e me traga. E que não falte no meu caixa e nenhuma das minhas colegas. Amém. Oi, oi, meus amores. Voltei. Gente, ontem eu fui trabalhar. Aí eu ia gravar pra vocês, gente. Só que tava tão cansada. Tão cansada que eu não gravei, gente. Mas agora tô indo lá embaixo. Eu tenho que pegar um negócio que a escola de júria pediu. E também vou comprar algumas coisinhas de materiais colar. É, na verdade, só o que... É uma besteirinha assim pra ela, entendeu, gente? Aí eu vou comprar. E vou gravar pra vocês, tá bom? Vou aproveitar hoje... Uau! Gravando os carros da busca. É, vou aproveitar hoje, gente. E também vou gravar dois tours. Por lojas de... Utilidade de doar. Aqui na Conquista. E também ali perto da caixa. Aí vai ser os próximos vídeos pra vocês, tá bom? Mas agora é isso. Vou começar o outro vídeo. Quando eu estiver comprando o material escola dela, eu volto aqui e gravo pra vocês, tá bom? Pronto, gente. Vim aqui na caixa. Eu vim pegar o dinheiro. E agora sim... Eu tô indo comprar o material dela, gente. É porque, tipo... Gravando pra vocês fica parecendo que é longe. Mas não é longe. É porque eu parei pra gravar os outros vídeos, entendeu? Se eu não parasse pra gravar os outros vídeos, provavelmente... Eu já teria comprado e já estaria indo pra casa. Mas como eu parei... Então... Demorou um pouquinho. Mas agora eu tô indo porque eu tenho que trabalhar ainda hoje. Gente, eu já trabalhei nessa loja aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Já trabalhei nessa loja aqui, gente, ó. Eu era estagiária aqui. Não fica muito tempo não, mas já trabalhei aqui. Demorei, mas tô chegando, gente. Bora lá comprar... Os materiais de Ana Júlia. Eu vou virar. Bora na parte da papelaria. Ai. Cheguei. Já trabalhei. Até a próxima. Eu vou virar. E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei em casa A gente tem que tomar Para ir trabalhar Mas vou mostrar a época que eu comprei Calma Vou mostrar a época Vou virar e vou mostrar para vocês Ó Deixa a mamãe te falar Mamãe não comprou caderno Porque você já tem Não é isso? Então Mamãe só comprou mesmo As coisinhas que você Não tem Que você realmente vai precisar Que é o lápis de cor Mamãe comprou assim Porque aquele de desenho estava muito caro Viu filha? Você gostou? Calma, calma, calma Deixe de agonia Aí mamãe comprou Cadê? Lá está Cadê? Cadê? Quer que te ajude? Não, precisa não Uma lapiseta Comprou duas Vou procurar a outra Tem que ter mais uma aqui Mamãe comprou duas Aí mamãe comprou um lápis Para você A caneta Para você não ficar pegando a de sua avó Agora não é para danificar Viu? Aqui o outro apontador Comprei dois Está vendo? Um vai ficar na sua mochila O outro vai ficar aqui em casa Ok? Estava precisando de cola Não foi? Estava Aqui, ó Ó, o apontador caiu A cola Olha a borracha Mamãe ia trazer da Barbie Só que da Barbie estava muito cara Muito cara Aí mamãe trouxe essa Gostou? Isso E para ficar melhor de apagar Segurar E aí mamãe viu algo lá Que estava barato E mamãe trouxe para você Tcharam É um computador Abre aqui Abre aqui atrás Cadê? Espera aí gente Vou abrir aqui para eu E já volto É um É um computador Aí aqui O objetivo é você jogar Essas coisinhas aqui Entendeu? Não, não, não Dá sim Você vai apertando Que ele vai Conseguiu um? Saiu Saiu Mas entendeu? O objetivo dele é esse Gostou? Consegui Cadê? Aí Mas tem que botar todos esses daqui Aqui dentro Mas você gostou? Eu sempre queria um desse Isso aí Isso aí Prontinho gente Aí Os materiais que eu vou dar Foi esse E aqui eu comprei Dois maracujás Para fazer suco para ela Que ela também está gripadinha Tá bom? E gente Comprei Os coisas Para forrar meus vidros Olha Esse sacão aqui Tá vendo? De jornal Por 15 reais Vai dar para forrar os vidros E ainda vai sobrar Mas aí os que sobrar Daqui até lá Provavelmente eu vou ter Mais coisa de vidro ainda Então eu vou forrando E o que sobrar Eu deixo aqui também Para minha mãe Tá vendo? Ali ó E é isso Deixa eu fazer o suco dela Botar o macarrão no fogo Que eu tenho que trabalhar E já são 11 horas Bora lá meus amores Vou mostrar para vocês aqui O que que já está pronto Já tomei banho Já botei aqui a farda Vou só calçar o sapato Deixa eu virar aqui E mostrar para vocês Ó gente Minha irmã ajeitou aqui A sala Essa blusa aqui É para lavar E eu deixei aqui Que é da farda do trabalho Aqui ó Minha irmã ajeitou Minha filha já começou A bagunçar os brinquedos Aqui só tem uma loucinha Para lavar Fiz o macarrão Porque minha filha Não está podendo comer arroz Então já fiz o macarrão Fiz o suco Gente Já lavei aqui As coisas do suco Está aqui na geladeira Está muito delícia Aí ó Minha filha ama Suco de maracujá Vai estar aqui Está vendo Suco de maracujá Fiz uma jarra todinha Aquela Dois maracujás Gente Deu 75 centavos Os dois Prontinho E é isso Agora eu vou calçar Meu sapato Vai para o trabalho Porque Já estou mais do que na hora Fui Fiz o suco de maracujá